Você vai assistir agora os principais destaques do Assembleia Notícias desta semana. Acompanhe! A Frente Parlamentar de Apoio ao Protagonismo Infanto-Juvenil aqui da ALBA realizou uma audiência pública para debater a reforma do ensino médio. A medida, sancionada no início deste ano, propõe mudanças no calendário pedagógico do ensino público. A flexibilidade no conteúdo pedagógico no ensino público é uma das principais mudanças da reforma do ensino médio que foi sancionada em fevereiro deste ano. Entre as propostas fundamentais da nova lei estão o aumento da carga horária e o reforço no ensino profissionalizante. Durante a audiência, o coordenador-geral do ensino médio da Secretaria de Ensino Básico do MEC garantiu que a reforma é importante para a educação brasileira, mas ressalta que é preciso discutir e explicar melhor o assunto. Isso porque ainda causa muitas dúvidas. Há muito disso e não me disse, há muito que não vi, não li, são contra. Então o Ministério da Educação está aqui para esclarecer quais são os benefícios e o avanço que o ensino médio brasileiro passará a ter. A presidente do Instituto Solidar Estudantil do Empreendedor Individual defende a importância e o pioneirismo do evento aqui na Bahia. Nenhuma frente parlamentar foi questionada a esse respeito, nem suscitou isso e aí esse assunto foi de frente para a pessoa do deputado Arimaté, que é o presidente aqui na Bahia e ele achou que seria interessante a gente estar debatendo sobre essa reforma do ensino médio, sobre essa lei e trouxemos o Ministério da Educação para tratar com as escolas, com as ONGs, com os jovens, com todas as pessoas que querem entender um pouco o que vai mudar nesse novo ensino médio. Atualmente a Bahia possui 800 escolas com ensino médio, 66 funcionando em período integral. A estimativa da Secretaria de Educação do Estado é que até o ano de 2022, 50% dessas escolas estejam adaptadas aos dois turnos. O líder da Força Jovem Universal afirma que debates como esse são enriquecedores e trazem o jovem para perto do cenário político. É trazer os jovens para próximo da política, trazer os jovens que têm pouco acesso a tanta informação que aqui a gente vai ser ganha, entende? Nós esperamos compreender o porquê, o motivo dessa nova reforma do ensino médio, né? E se for melhor para a gente estudante, que aconteça. E se for ruim, que volte ao antigo ou se não procure um outro meio para a gente melhorar o nosso ensino. O deputado José de Arimatea, presidente da Frente Parlamentar, reforçou a importância da qualidade na educação como ferramenta para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. As empresas que estão na Bahia, como em outros estados, elas precisam obedecer e cumprir a lei que existe, né? Com respeito ao menor aprendiz. Cada empresa deve fazer o seu papel para poder tirar esses jovens das margens da violência, né? Porque eles são vulneráveis por falta de oportunidade de emprego. Academias de Salvador vão ser obrigadas a pedir atestado médico dos alunos no ato da matrícula. A medida é uma decisão de um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Salvador. Mas o que será que os alunos e especialistas no assunto acham dessa lei? Veja na reportagem de Michele Gramacho. Malhar faz parte da rotina de Lisa. A atividade entrou na vida dela ainda na adolescência e hoje, aos 34 anos, ela intensificou os treinos. Mas antes de entrar neste ritmo, Lisa resolveu buscar a orientação médica. É essencial você começar uma atividade física com a indicação do médico, né? Cada um tem uma particularidade diferente e para o seu treino ter êxito, o professor tem que ter ciência das suas necessidades para daí então fazer um treino específico para você. Consulte um médico antes de iniciar seus exercícios. O que já é aconselhado pelo aparelho agora virou lei. Desde o dia 12 de junho, todas as academias de Salvador estão obrigadas a exigir a apresentação do atestado médico pelo aluno no ato da matrícula. A nova lei é de autoria do vereador Tel Sena, que apresentou o projeto em 2012. Educador físico, professor do estado e sócio de academia há mais de 35 anos, Tel afirma que a medida traz mais segurança para os alunos. Prevenir, se cuidar, zelar e para fazer isso nada melhor do que um laudo técnico de um médico que possa dizer não, você está apto a começar a fazer atividade física. Já o presidente do Conselho Regional de Educação Física discorda da lei. Ele acredita que existem outros mecanismos de avaliação da saúde do aluno antes da exigência de um atestado médico. Quem decide se vai fazer exame médico é o profissional de educação física seguindo instrumentos de trabalho internacional. Então você inicialmente, quando você recebe o aluno no seu estabelecimento, você vai fazer uma anamnese, que é você conhecer o histórico de quem você vai estar atendendo, vai estar oferecendo a atividade física. Depois da anamnese, você faz o parquê, que é um questionário com sete perguntas, aonde você define se a pessoa deve ser encaminhada ou não para fazer exame médico. Mas que é questão de entendimento, de alinhamento, eu tenho certeza que nós vamos chegar a um acordo nessa situação, principalmente por Tel Sena ser um profissional de educação física. É uma posição do conselho, precisa saber se essa é a própria condição dos profissionais de educação física, se os profissionais realmente têm a condição de fazer uma anamnese antes para encaminhar o médico. Segundo o projeto, o estabelecimento que diz cumprir a lei será multado em dois mil reais, além de ter o alvará de funcionamento suspenso por seis meses. E se a irregularidade permanecer, o alvará poderá ser cassado. Vamos para um breve intervalo, a seguir você vai continuar revendo as notícias que foram destaques esta semana no Assembleia Notícias. Nós voltamos já já! Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com o seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe um minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br E com o coração, encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma. Combater a homofobia e a violência contra o público LGBT é a proposta de um projeto de lei apresentado aqui na Assembleia. O projeto teve parecer favorável pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Está tramitando aqui na Alba um projeto de lei que cria o Dia Estadual de Combate à Homofobia. O autor desse projeto é o deputado Fabrício Falcão e ele está aqui e vai conversar comigo para esclarecer melhor o porquê dessa iniciativa, deputado. Olha, na verdade, a Bahia é um dos estados que mais mata a população homossexual. A população LGBT é vitimada a todo instante na Bahia. Em cada município acontece de forma cotidiana crimes contra a população homossexual pela sua formação sexual. Neste aspecto aí nós pensamos que é este plano de lei para ser um dia de luta, não de comemorar as bandeiras de você combater a violência que assombra as pessoas. Nós somos iguais porque somos diferentes. A diferença é que faz esse grande lance bonito que é o ser humano, que é a raça humana. Então nós não podemos desrespeitar nenhum ser humano por ele ter algum tipo de necessidade especial, por ele ser negro, por ele ser mulher ou pela sua opção sexual. Então respeita a diversidade sexual. A orientação sexual deve ser algo claro e respeitoso e cada um ter sua vida da forma que melhor pensa, melhor quer. Então neste aspecto aí estamos criando este projeto para ser um momento de reflexão. Porque temos que acabar com toda a forma de injustiça, toda a forma de violência contra o ser humano aqui na Bahia, no Brasil e no mundo. E esse projeto, deputado, vem justamente no momento em que a gestão nova dá prioridade à aprovação de projetos dos deputados. Exatamente. Infelizmente a casa ter votado poucos projetos de deputados. Nós aqui acabamos votando muito mais projetos do executivo, do judiciário e poucos projetos que vêm nossos. Então nessa nova legislatura, com o presidente coronel, eu também que faço parte da minha diretora, nós estamos buscando fazer com que a casa aprove o projeto de deputados de relevância. Então neste aspecto, para mim, é importante demais podermos aprovar este projeto e outros tantos projetos importantes que os deputados estaduais aqui da casa têm feito para poder trazer ações concretas e afirmativas para o povo da Bahia. Fazer um documento pessoal e esquecer de pegar é mais comum do que se imagina e acaba gerando transtornos e custos para o bolso da população. Só no SAC, no Serviço de Atendimento ao Cidadão, mais de 90 mil documentos estão acumulados e não foram resgatados pelos usuários. Veja na reportagem de Maiane Nogueira. Carteira de trabalho, de identidade, de habilitação, são os documentos mais esquecidos pela população aqui no SAC. Tem gente que se desloca até aqui na unidade para fazer um documento, mas depois não retorna para buscar. Só o processo, a pessoa vir aqui, o constrangimento, tirar o documento e não vir, é isso, pegar o documento, sabe que tudo é custo, né? Isso é assim, falta de cuidado e atenção. Esse não foi o caso de Franklin. Ele trabalha como motorista e precisou buscar a carteira de habilitação dentro do prazo. Tenho que contar 10 dias para vir buscar habilitação. Aí eu contei os 10 dias absolutos e vim buscar habilitação. Porque você está precisando da... Estou precisando da habilitação. Não dava para deixar aqui. Não tinha como deixar aqui não. É o ganha-pão. Este gerente do SAC, Bela Vista, disse que isso acontece muito. Ele também falou que o Estado tem um custo alto para manter esse montante. Aliás, em toda a rede SAC, são mais de 90 mil documentos arquivados. Bom, os fatores são diversos. Um dos que podem ser citados é o fato do cidadão vir tirar a segunda via de um documento, achando que perdeu o anterior, depois encontra e fica usando o anterior e não vem resgatar o primeiro. Inclusive, nós temos carteiras no posto desde o ano de 2003. A carteira de identidade, ela fica conosco por seis meses. Após esse prazo, elas são devolvidas ao Instituto de Identificação Pedro Melo para serem destruídas. Essa unidade do SAC, Bela Vista, é a campeã no número de carteiras de trabalho esquecidas. O último levantamento contabilizou mais de 3 mil e 500 documentos esquecidos. E eles vão desde 2013, passa por 2010, 2008 ainda tem documento esquecido e até 2003. Nas 21 unidades do SAC no interior da Bahia, o problema também é o mesmo. Teixeira de Freitas lidera na quantidade de carteiras de identidades esquecidas. Já em GQE, na emissão de carteiras de trabalho. Vamos fazer um intervalo? Não sai daí o resumo da semana do Assembleia Notícias volta já já. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha mãe. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora começando com a ciência. Então eu acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar vida. Porque doar sangue é doar vida. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real, a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Conscientizar as mães sobre a importância da doação do leite materno para a sobrevivência de bebês prematuros. Essa é uma tarefa diária no Iperba, o Instituto de Perinatologia da Bahia. E a repórter Mirian Nery foi lá conferir. Tatiana é mãe de primeira viagem. Por ter um bebê de apenas dois meses, fica com os seios doloridos por causa da grande quantidade de leite materno que produz durante o período de amamentação. Ela diz que por semana chega a tirar 18 frascos de 500 ml de leite. E para não desperdiçar, decidiu ajudar outras mamães. Na verdade é um ato de caridade. É um ato que eu, na verdade, nem pensei. Simplesmente acho que tem que ser para ajudar o próximo. Podia ser eu que precisasse, o meu filho que precisasse. E aí eu ia também estar contando com outras pessoas. Acho que tem que ser mesmo esse ato de solidariedade ao próximo. Atualmente, a maternidade Iperba está com déficit de leite materno no estoque. A instituição tem 23 leitos e para suprir as necessidades dos bebês que estão precisando, seria necessário 120 litros. Mas, no banco de leite hoje, tem apenas 40 litros. Essa quantidade é muito baixa. É o que explica a coordenadora Sibeli Correia. A necessidade é muito grande. Nós temos 23 leitos hoje na unidade semi-intensiva. E nem todos os bebês recebem o leite humano pasteurizado porque o estoque continua baixo. Então, a nossa necessidade é que as mães se sensibilizem para que façam essa doação. E quem não puder doar o leite materno, pode doar vidros. Nós precisamos também de vidros, que o recipiente correto é vidro com tampa plástica. E está cada dia mais escasso no mercado. Então, quem não tiver leite, pode doar os vidros que vão ajudar bastante. Toda mulher que amamenta pode se tornar uma doadora de leite materno. Então, fique atenta às regras. Ser saudável, não fazer uso de medicamentos que interfiram na amamentação. Além disso, deve ter alguns cuidados com a higiene pessoal antes de começar a coleta. Usar touca para cobrir os cabelos, colocar a máscara, lavar as mãos, braços e cotovelos com bastante água e sabão. Secar as mãos e as mamas com toalha limpa. O foco, o objetivo da doação é esse, é ajudar a salvar vidas de crianças que estão em situação de risco. É uma coisa simples, não é difícil. Você vai estar pensando que está salvando uma vida de uma criança, doi. O hiperba ajuda bastante. Eles trazem o frasco para você. Você só vai fazer, só vai ter o trabalho de tirar o leite e aguardar eles virem buscar. Porque eles trazem os frascos, a gente coleta e depois eles vêm buscar. Então, assim, não tem, não tem, é muito fácil e, assim, é para ajudar o próximo. A gente tem que pensar muito isso. Corregedores da Bahia e outros estados do Brasil participaram de um encontro aqui em Salvador. Durante a segunda reunião do Colégio de Corregedores dos Procuradores Gerais dos Estados, foram debatidos assuntos como o desempenho de funções, a fiscalização e o processo de ações. O objetivo do encontro de Corregedores é debater os trabalhos desenvolvidos por cada Corregedoria e trocar experiências. Ricardo Santana, presidente do Colegiado Nacional de Corregedores, explica que a Corregedoria de cada estado tem como função oferecer consultoria à administração pública. Nada mais importante do que ter um órgão interno que possa fiscalizar a atividade dos seus representantes, que são os procuradores dos estados. Essa é a nossa função. O nosso estado tem toda uma tradição, a nossa procuradoria também, preocupação com a ética e com a eficiência, e essa troca de experiência sempre faz muito bem. A fiscalização, o processo de ações e a função dos procuradores foram debatidos no evento. A Câmara de Conciliação de Saúde, que atende aos interesses da população, foi apresentada na reunião como case de sucesso do estado da Bahia. E este foi o resumo do Assembleia Notícias desta semana e você pode nos acompanhar por meio destes canais. Pode rever também as matérias e acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais e do site tvalba.ba.gov.br. Obrigada pela companhia. Até a próxima edição. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri